A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja A Igreja Acho que não vai sair muito som Gente, o Alessandro está preparando o que? O Alho para fazer polenta Ele falou que é polenta Eu não sei se é polenta Acho que polenta é meio durinho Ele vai fazer um gozinho molinho Para a gente jantar Ele pegou o alho Vai fazendo essa panela Essa aqui? Ele está descascando o alho Eu não vou deixar o vídeo muito grande Eu acabei de fazer a live Nós acabamos de fazer a live agora Eu falo muito Eu estou doido para ir lá tomar mais um dano Corta ele Que é mais fácil de chocar Bota muito alho Nossa, tem esse Bota só aquele ali Não, foi só esse É dois alhos que eu boto Já tem dois aqui Quatro alhos Aí a mãe vai querer fazer Dois alhos É, mas então Podia dividir dois hoje e dois amanhã Cortado no meio Não vou falar não Aí tá gente Vocês já viram esse pedacinho Ele já descascando aqui Começa a socar só isso aqui para eu poder gravar só você socando Depois tu bota o outro O vídeo vai ficar muito grande Eu não vou gravar você socando tudo Depois eu vou só mexendo ali Senão o vídeo fica muito grande Alessandro Eu quero fazer o vídeo porque já tá um minuto aqui de vídeo Um minuto e meio Não, mas eu não gosto O pessoal não gosta do vídeo grande Pronto Pronto Eu corto Eu corto o alho todo pequenininho Para ficar mais fácil para socar Alessandro em cima de fazer assim o alho vai pular lá não sei aonde Bom, vocês já viram? Depois eu vou gravar outro pedaço Senão fica muito grande É duas colheres Bom, ele signou que ele vai botar duas colheres Gente, ó E pra mim vai ficar duro Ele tá falando que não vai Se ficar duro eu não vou comer não Bota água Eu queria pegar ele dançando Me afastei e parou de dançar Olha ele vai botar água Vai mexer nela Mexe Ele tá mexendo Vai dissolver É Bota uma pitadinha de sal Pouquinha coisa Pouquinha coisa adicionada de sal Uma colher Uma colher o que? Cadê? Tá Tá Você não fez ontem ontem pra você? Tu botou sal não? Eu nem meti na colher, eu desfejei assim no sal Ah ah, por isso que ia ficar duro Deixa eu fazer Não pode ser duro não, tem que medir Não quer que eu bote o sal Não Não Eu botei no dia Porquinho óleo Porquinho óleo Porquinho óleo Chega Alessandro Ele tem mania de botar muito óleo nas coisas Gente Botou aqui vai dourar né Já preparo a... Ah esse já preparo o fubá ali Deixa eu ver se eu acho um tempero Deixa eu ver se eu acho um tempero aqui Ele tá procurando tempero Tem Temzinho? Tem Só um último É de quem isso aí? É do mesmo que eu botei no meu Mais o nome É do mesmo que eu botei no meu É do mesmo que eu botei no meu É de frango Eu vou botar só um razãozinho de frango gente Eu botei no meu, ficou gostoso Ficou muito gostoso Deixa eu abrir Ah abre nosso tomate Pode deixar aqui assim Depois eu boto aqui A massinha de tomate que ele vai usar É o passo a passo da polenta do Alessandro É Alessandro? É Ela tá quase dourando Ela tá com a colher Porque ela tá molhada Ela vai espirrar Deixa Isso ainda não é angu não Isso é fubá Fubá com água Angu depois de pronto Não é não? Já botou aquele negócio? Não né? Agora não dá o recheio O recheio? É outro tempeiro Recheio e nada É outro tempeiro Aí às vezes depois a gente bota um pouquinho de pimenta Se quiser né Não bota um pimenta não Nada de lancho de ovo Eu vou comer Nenhum prato É Um pouquinho de suco Deixa eu mexer Depois gente eu vou gravar O pedacinho dele pronto Nada da gente comer Tá Alessandro? Eu vou botar mais água Ele tá botando a massa de tomate Tá vendo que cor que ficou gente? Olha lá Tá vendo? Aí ele vai botar um pouquinho mais de água Porque eu falei com ele que duas colheres era muito Agora ele tá percebendo que é Então ele vai botar mais água ali Porque a gente quer molinho Né Alessandro? É molinho Tem que botar água Tem que botar água Que era pra fazer com uma colher só Porque isso engrossa Então gente ó Depois eu vou gravar pronto, tá? Eu vou lá tomar um banho Gente voltamos a gravar Ó É A polenta do Alessandro já tá pronta Diz ele Aí ele vai botar um pouquinho no meu prato Vai Ele vai pegar um pouquinho com a concha Tá bom Não bota mais não Tá bom Tá bom Não eu tô falando tá bom Chica Vou levar meu prato pra lá Ele vai botar no dele Do seu tu bota da sua vontade Botar muito aqui pra eu largar Só que eu não consigo comer Tá Bota no prato que você quer Bota a sua quantidade aí Já botou? Pronto Pronto Então tá aí gente ó Agora a gente vai comer Tá? Eu não posso ficar gravando Porque eu vou comer Fico segurando o telefone na mão Tá? Convida o pessoal pra comer polenta Vem comer polenta Isso Show? Show Eu vou botar um pouquinho de pimenta no meu Eu vou botar um pouquinho de pimenta no meu Eu vou botar um pouquinho de pimenta no meu Eu vou botar um pouquinho de pimenta no meu